Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mandy, você está no Mandy+, sejam bem-vindos e hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo do TOEFL e a gente vai falar um pouco das minhas estratégias para ter conseguido uma nota bem bacana nessa prova. Bom, então para começar, vou contar para vocês qual foi minha nota em cada sessão e tal, para vocês terem uma noção. Eu tirei 110 na prova como um todo, eu tirei 30 no Reading, que é a nota máxima, 27 no Listening, eu fiz 29 no Speaking e no Writing eu fiz 24, tá? Pontos. Então essa foi a minha realidade para vocês terem base mais ou menos e agora vamos entender um pouco mais sobre como se preparar. Primeiro, como eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou fazer um recapitulado, a prova vai avaliar quatro habilidades. A habilidade de você ler e interpretar, que é o Reading, a habilidade de você compreender, que é o Listening, a habilidade de você se expressar, que é o Speaking e por fim a habilidade de você escrever, que é o Writing, mas isso de uma forma integrada, onde as habilidades vão ser apresentadas também de forma conjunta. Então não é porque é só o Writing que você só vai escrever, você também vai ter que ouvir, vai ter que ler, então tem essa mistura, tá? E esse barulho é provavelmente um caminhão de neve, dando ré. Ignore. Bom, então pronto. Mas essas não são as únicas habilidades avaliadas, vocês vão ter outras habilidades por trás. Como eu já falei, é uma prova que aqui é um nível avançado de inglês, se você quer ter sucesso e a nota esperada, né? Não é só a preparação e decorar o modelo da prova, mas também ter essa habilidade. Por quê? Por trás, sua gramática, vocabulário, pronúncia, né? A habilidade de compreensão da língua, fluência, tudo isso vai estar sendo avaliado, né? Seu ritmo para falar a língua, eles não ligam para sotaque, é normal. Todo mundo que está aprendendo uma segunda língua vai ter sotaque, isso é normal. Mas o ritmo em que você fala, em se fazer compreender, isso é muito importante. E como é uma prova acadêmica, né? O TOEFL, IBG, não vai te dar essa opção, como a IELTS dá de fazer acadêmico em geral. Não, ela já é uma prova focada para a vida acadêmica. Para saber mais, você clica nesse vídeo, que é o vídeo introdutório, onde eu fiz explicando como funciona a prova. Então, habilidades acadêmicas, como capacidade de tomar notas, você controlar o tempo, você ler algo rapidamente, capturar a ideia principal, você saber expressar uma informação de forma resumida. Então, todas as habilidades que você tem que ter no dia a dia como estudante vão ser cobradas de você na prova. Então, de forma geral, minha primeira dica é fazer um calendário. Essa é a minha primeira dica para tudo, faz um calendário. Vocês me conhecem, já sabem. Então, assim, como eu organizei meu calendário? Eu fiz um estudo de segunda a sexta, com duração de duas a três horas por dia, certo? Cada dia eu estudava uma habilidade, foi a forma que funcionou para mim. Na segunda eu fazia o reading, na terça eu fazia o listening, na quarta eu fazia o speaking, na quinta eu fazia o writing, e sempre sobrava a sexta. Sexta era o dia de eu estudar gramática, qualquer coisa que eu tive dúvida em relação aos textos, às coisas que eu estava estudando naqueles dias. Então, eu ia fazendo as sessões do livro de acordo, e na sexta-feira eu fazia isso. Até que chegou o momento que eu acabei o livro, e eu só continuei focando em praticar, 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 ouvir bastante material, que eu vou dar dica de livro e tudo aqui. Então, no meu calendário eu sempre botava lá quantas horas eu fiz, eu tinha minha meta, mas eu botava se eu fiz menos, se eu fiz mais, para poder compensar. E eu dizia em que página do livro eu parei em relação àquele assunto, para eu poder realmente saber onde eu estava, e manter um controle do meu estudo. Gente, para a prova do TOEFL, uma prova de time management, você tem que saber controlar o tempo, certo? Você tem que estar familiarizado com o que vem. Então, você tem que saber o que está vindo naquela prova, para que você não precise mais pensar, vire mecânico, você já sabe a ordem, já sabe o tipo de questão, você não precisa mais pensar. Você lê e responde, lê, responde, e por aí vai, certo? Então, eu recomendo vocês fazerem muitas, muitas práticas. Eu fiz uma média de seis provas completas, talvez até um pouco mais. Então, dessas provas, eu recomendo que pelo menos duas sejam feitas completas, do início ao fim, como se fosse o primeiro dia da prova. Uma você faz no início, sem você ter praticado ainda nada, para ver do zero como é que você se sairia. E a última, você faz antes da prova, certo? E você pode fazer outras. Qual a importância de você fazer a prova direto, como se fosse o dia da prova? É uma prova longa e cansativa. Então, é bom que você sinta o ritmo, como seria e tal. Então, essa é a minha recomendação. Prática, prática, prática. Os livros vão estar colocando para vocês quais são os tipos de questão. A prova não é algo que é, ah, meu Deus, vai cair de um jeito diferente cada vez. Não, existe um padrão, quantidade de cada questão que cai. Tem algumas questões que são mais complexas, mas só cai uma por sessão. Tem algumas que podem cair ou não podem, tem outras que vão cair tantas. Então, você se prepara. Quando você vai corrigindo sua prática, você vai ver quantas questões eu errei, quais são essas questões, ah, são desse tipo. Eu estou errando muito questão desse tipo. Vai praticar mais questão desse tipo. Por que você está errando? Vamos ver o que é que é. Vamos repetindo para poder melhorar e afinar o que não está indo bem. Então, essa é uma sugestão muito importante. Outra coisa que é importante, tudo bem se você quiser estudar 100% sozinha. Eu comecei a estudar sozinha por um mês. Depois, eu decidi entrar na aula, na faculdade de Concórdia, lá em Montreal. E eu fiz o módulo, certo? Por quê? Porque eu não tinha quem corrigisse meu speaking, nem meu writing. Então, assim, eu tinha uma ideia, ah, que eu estou indo bem, estou indo mal. Eu tinha uma ideia, sabe? Mas foi muito importante para a aula. Na aula, o professor ensinou a gente a se corrigir. Que é algo que também vai ter no livro, tá? O barema de como você se corrigir. Mas, assim, depois que ele foi me corrigindo, que eu fui tendo noção de como eu estava, eu fui ficando mais capaz de me corrigir. Aprendi a corrigir meu colega, meu colega me corrigir, para ter essa ideia e continuar independentemente dando seguimento. Então, assim, é muito importante você ter pelo menos alguém inicialmente para te corrigir. Claro que se você não tiver e você não quiser gastar com a aula, você não é obrigado. De forma alguma, certo? Então, você lê no livro o que é esperado para cada nota e você se corrigir com base naquilo. Sendo muito transparente consigo mesmo. Porque se você não for transparente, você vai se corrigir errado. Outra coisa muito importante, não é só fazer a prática, mas fazer a prática cronometrando. No tempo que tem que ser. Não se enganem. Tem gente que adora se enganar e falar um pouquinho mais porque eu não consigo. Gente, se o tempo acaba e você não consegue, você não continua me falando porque no dia vai ter cortado. E você tem que trabalhar para conseguir, não tem opção, certo? Então, ou você se adapta ou você troca de prova, tipo. Não tem opção. Então, não adianta ficar falando mais porque no dia não vai ser assim, certo? Outra coisa, tente estudar na postura que você faria a prova. Então, a prova é sentado no computador. Tente fazer as suas práticas no computador o máximo possível. Tem o livro oficial, que vai ter o CD para você poder praticar no computador. É muito importante que você tenha acesso a esse material e faça no computador. Me ajudou muito. São três ou quatro provas completas que ele tem e me ajudou demais. As questões da prática também é importante que você faça no speaking. Então, usei o meu celular para me gravar. Eu usei o sistemazinho que ele tem de gravação. Se eu tivesse que usar 15, 20 ou 30 segundos para me preparar, eu deixava o áudio rolando 15, 30 ou 20 segundos. E aí, quando dava o tempo, eu começava a falar. E sempre com o papelzinho na mão onde eu escrevia as minhas ideias, certo? Eu fiz aproximadamente 120 práticas de speaking, tá? Para todos os temas, eu fiz 120. Eu fiz do Independent Tasks e do Integrated Tasks. Os dois eu fiz práticas, certo? Então, é muito relevante, principalmente para o speaking e principalmente para o independent, que você tem que, tipo, ouvir a pergunta, ter uma ideia e responder. Outra coisa, cria um arquivo no computador chamado Vocabulary List. E à medida que você for estudando, for lendo, tudo que você não souber de vocabulário que você pesquisar, você bota nessa lista. Por quê? Porque aí depois você recorre a essa lista, retorna nela e lê. Porque se você não sabia aquele vocabulário, você tem que ficar em cima para você adquirir aquele vocabulário. Tenta usar ele no dia a dia, né? Sei lá. Tenta pensar nas palavras novas que você aprendeu durante o dia para internalizar. Não ficar na sua memória de curto prazo, mas para que a gente transforme essa memória de curto prazo em longo prazo. Para isso, a gente precisa trabalhar com associações. Não é só ficar batendo na cabeça, lembrando, lembrando, lembrando. Memória de longo prazo funciona com associações. Você inserir aquilo em sua vida. Então, tentar usar uma frase, né? Prestar atenção nos filmes que você está vendo. Se alguém fala, ah, foi aquela palavra, esse tipo de coisa. Inserir na sua vida. Outra coisa, crie um arquivo para transitions. Para quem não sabe o que são transitions, eu não sei como traduzir em português se são transições. Honestamente, não faço a mínima ideia. Mas é tipo você dizer, however, nonetheless, in addition, likewise, but. E por aí vai. Então, você dizer, do mesmo modo, entretanto, muito embora, enfim. Como é que seria essa? Além disso, enfim. Eu não falei exatamente na ordem não, fui tentando lembrar. É importante porque você vai precisar usar muito isso no seu speaking, no seu writing, tá? E tem que internalizar. Tudo bem, você não precisa usar a variedade maior do mundo, não, certo? Mas, pelo menos, você apegue a algumas que você usa sempre na prática para repetir no dia. Para ficar bem internalizado. No reading, eles deixam bem claro que você não precisa saber os conteúdos. Aquela lista que eu passei no vídeo anterior, o primeiro vídeo sobre o TOEFL e sua estrutura. Não precisa saber os temas daquela lista, certo? Que está lá no blog. Né? Então, assim. Qual é a minha opinião sobre isso? Realmente, você não precisa saber o tema. O tema é autocontido, o que está ali vai ser necessário para você responder. Mas o fato de você conhecer aquele tema, aquele vocabulário, vai te dar uma flexibilidade, uma compreensão, vai sentir super à vontade com o que você está lendo. E vai facilitar demais. Então, a coisa que me ajudou muito foi ver a nova série Cosmos, né? Sobre física e tal. Foi muito bom. Porque vários, vários conteúdos que estavam no seriado estavam nas práticas dos livros. Então, se estava na prática do livro é porque tinha algum motivo para estar lá. E aí, me ajudou muito. Buraco negro, coisas da física, aquele negócio do padrão das luzes, de refração, não sei o quê. Então, tinham textos que abordavam esse tipo de coisa. E que, tipo, o fato de eu ter já o conhecimento prévio me ajudou. Da mesma forma que quando era psicologia, eu me sentia em casa. Eu já sabia o que vinha ali. Como eu já expliquei para vocês, o conteúdo que eles usam é um conteúdo verídico, um conteúdo que existe. Eles não criam na cabeça deles os textos. Eles extraem. Inclusive, alguns dos textos das práticas dos livros, eu já encontrei pesquisando sobre outras coisas. Teve um mesmo de psicologia, que era um experimento de psicologia social, que eu já tinha conhecimento. E eles usaram o mesmo experimento. Então, assim, o fato de você estar lendo sobre aquilo vai te ajudar muito com o vocabulário. Para mim, os piores, assim, foram de arquitetura, alguns de oceanografia, tal. Porque alguns vocabulários eu não conhecia. Mas o fato de estar na prática me ajudou a ter conhecimento daqueles novos vocabulários. Então, agora, algumas fontes para vocês poderem adquirir mais conhecimento acadêmico. Fora ler livros acadêmicos, claro. Vocês podem ver o TED. Eu vou colocando os links aqui. Então, vocês vão ter não só os textos, mas vocês também vão ter os TED Talks. E aí, vocês podem simplesmente baixar. Deixa no celular. Ouve enquanto está fazendo outra coisa. Olha o vocabulário entrando no trabalho. Está fazendo algo ali super mecânico. Bota para ouvir. Pronto. Entra no Voices of America. Voa. Lê texto. Ouve áudio também. Tem vida. Tem várias coisas sobre conteúdo acadêmico. Vocês podem entrar no site da BBC. Da New Yorker. Vários jornais. Enfim. Vocabulário mais avançado. E está lendo esses materiais. Dêem foco para material mais acadêmico. Certo? Como sempre, todos os links vão estar no blog. Uma habilidade muito importante para o reading é você saber ler o texto rápido. Dá aquela escaneada no texto. E vai. Começa a responder as questões. Porque as questões são apresentadas normalmente na ordem que os parágrafos vêm. Então, assim. A primeira questão normalmente vai vindo do primeiro parágrafo. Então, você lê a questão. E vai catar a informação no primeiro parágrafo. Não perde seu tempo lendo o texto todo. Porque aí você vai, 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 vai. Quando chega lá para as últimas questões que começam a ser questões mais gerais. Você já passou escaneando o texto. E vai depender você ler algo mais profundo se precisar. Então, aí você não perde tempo lendo o texto todo. Se você for ler o texto todo com atenção. Você vai perder muito, muito tempo. Corre o risco de você não conseguir acabar. Lembrando que a parte do reading te dá essa mobilidade. De você ir e voltar nas questões. Você não precisa ter que responder a primeira para responder a segunda. Você pode se mover como você achar melhor. Então, isso é muito importante no reading. Escanear. Alguns tipos de questão do reading foram mais difíceis para mim. E eu pratiquei essas questões, como eu já falei para vocês. Descobrindo quais eu errava mais. Eu fui fazendo uma estatística para cada prova. Quais foram as que eu errava. Quantidade de questão. No papelzinho mesmo. E aí, com base nisso, eu foquei mais nessas questões. Para eu não errar mais. E, gente, valeu muito a pena. Porque o reading. Entre o reading e o lesson e o reading. Eu estava fazendo uma pontuação mais baixa. E foi a prova que eu fechei. Eu nem acredito. Eu fiquei chocada quando eu vi que eu tirei 30 no reading. Eu falei, como? Eu estava toda preocupada com o reading. Eu fechei, entendeu? Então, tipo assim, valeu a pena. No listening, varia muito. Tem pessoas que gostam de escrever. Mas a dica, quando você vai trabalhar com o listening. É você tomar notas efetivas. Não vai escrever cada linha do que a pessoa está falando. Escreve palavras, né? Com a prática, vocês vão começar a perceber. Que é importante antecipar o que a pessoa que está falando vai dizer. Certo? Então, isso ajuda muito. Se você imagina já o que ela vai dizer. Porque aí você vai tomando nota muito mais rapidamente. E você absorve. Para ser muito honesta, eu não tomei notas no listening. Para mim era muito mais fácil focar no que estava sendo dito. A não ser que fosse uma palavra muito específica, certo? Focar no que estava sendo dito e responder. O tipo de questão fazia com que isso fosse possível. Não era super específico, certo? Então, assim. Para mim funcionou assim. Mas se você estiver ouvindo. E você não estiver ficando concentrado. Tem gente que não consegue ficar concentrado. Se estiver só ouvindo. Eu me desconcentro se eu começar a escrever. Certo? Apesar de que eu adoro tomar nota. Para a prova. Se eu começasse a escrever. Era fácil eu me desconcentrar. E perder o fio da meada. Já eu tive colegas na sala de aula. Que falavam. Eu não posso ficar sem escrever. Porque senão minha mente divaga. Sabe? Eu vou longe. Esqueço que eu estou aqui. Então, assim. O que funcionar melhor para você. Se tomar notas. Vocês vão ver nos livros. Tem muitas dicas sobre como tomar nota. Nota de forma efetiva. Palavra na ordem. Assim. Vai colocando coisas chaves mesmo. Para não perder tempo. Para o listening. Eu também sugiro vocês ouvirem as mesmas fontes que eu falei para o reading. TED Talk. Ir lá no BBC. Né? Ouvir o Voa News. Qualquer coisa acadêmica mesmo. E o bom é você, às vezes, enquanto está ouvindo. Se fazer perguntas. Imaginar o que pode ser perguntado daquele texto. E depois tentar responder. Né? Então, isso é bacana. Para você criar seu próprio listening. O speaking. Super importante para o speaking. É pensar rápido. Você só vai começar a pensar rápido com prática. Quanto mais você pratica, mais possibilidades de resposta você vai ter em sua mente. Então, seja lá qual for o tema que cair. Você já respondeu algo do tipo. Por exemplo, na sua prática. Então, você já está muito mais apto para improvisar. Você já usou palavras parecidas. Estrutura parecida. Né? Eu vou no final da dica de livro. Mas existe uma estrutura para o speaking e para o writing que é semelhante. Você dá sua declaração. Seu statement. Né? Eu acho isso. Depois você começa a dar detalhes. Né? Você se torna específica. Você vai do geral para específico. Como um triângulo. Então, você vai dar a sua declaração. E aí fala. Isso e dá um exemplo. Aquilo e dá um exemplo. Aquilo e o outro e dá um exemplo. E aí finaliza. Alguém perguntou, por exemplo. Ah, qual é o seu lugar favorito? Você vai falar. Meu lugar favorito é o parque. Né? E aí você vai e desenvolve. Meu lugar favorito é o parque. Já fez sua declaração. Eu gosto no parque porque eu relaxo. Então, é o momento que eu vou estendo a minha canga. Deito. Penso na vida. Por outro lado, eu também gosto de estar em contato com a natureza. Respiro o ar puro. Vejo os passarinhos. Enfim. Então, é por isso. São esses motivos que me levam a achar o parque o meu lugar favorito. Entenderam mais ou menos a lógica? Sempre dê exemplo pessoal. Ou exemplo que você invente. Né? Algo que o meu professor me falou e que eu concordo. É que pra você ir bem na prova, você tem que ser um bullshitter. Ou seja, você saber inventar coisas, sabe? Então, veio aquele negócio. Você não precisa falar de... Não precisa que o parque seja o seu lugar favorito. Mas você não sabe falar sobre o vocabulário do parque? Inventa. Vai ser o parque. Eu lembro que logo quando eu comecei a praticar, caíram as questões que eu não conseguia pensar no que eu ia responder. Porque eu ficava pensando em mim. Aí, depois que eu não consegui pensar em nada, eu fui, pensei na estratégia nova. Né? O que é que eu responderia no lugar. E aí, pronto. Ficou mais fácil. Eu fui, inventei algo. E pronto. Se aquela questão caísse, eu já tinha inventado algo. Já estava familiarizada. Então, façam isso. Né? Pratiquem bastante. Inventando coisas. Se você não souber e tal. Pra você não ser pego de surpresa. Então, como eu já falei, grave você mesma. Eu fiz mais de 120 gravações. E fiquei me ouvindo. É meio estranho ficar se ouvindo. Mas, eu tenho todas as minhas gravações salvas até hoje. E utilize transitions. Né? Pra trocar. É... Pra fazer a conexão entre o que você está dizendo. Quando você usa transitions, sua frase fica muito mais articulada. Dá muito mais valor. Eles valorizam isso bastante quando estão corrigindo. Então, meu lema é. Quanto mais prática, menor chance de ser surpreendido. Por fim, é o writing. Pra você ir bem no writing, você tem que escrever. Não tem outra opção. Então, na parte do integrated task. Que vai ter a parte de você ler um texto, ouvir. E você tem que praticar bastante pra pegar a manha de fazer aquilo rápido. De absorver. De ouvir. De entender. De fazer a conexão das coisas. Mas, como eu já falei pra vocês. Nos livros tem uma fórmula. Né? Tem uma fórmula pra você contradizer e tal. Então, assim. É só seguir a fórmula e ficar praticando naquela forma. Eu vou indicar um livro muito legal pra vocês. Na parte da independent task. Você vai dar simplesmente sua opinião. Né? Se opor. Se concordar com a declaração que é feita no início. E aí é mais fácil. Porque você pode ser mais criativo. Todavia. Pode ser que caia, por exemplo. Uma declaração tão difícil de trabalhar. Um tema tão... Ah... Entendeu? Que isso pode te prejudicar. Foi o meu caso. O tema que caiu no meu. Eu não me senti muito confortável. Eu fiquei. Meu Deus. O que é que eu vou falar? Acontece. Por mais que eu tenha praticado aquele. Eu fiquei meio assim. E aí isso pode diminuir sua nota. Porque eles levam muito em consideração. Um texto pra ser bom ele tem que ter coerência. Ele tem que ter as transições. Né? Ele tem que ter uma lógica interna do texto e tal. Tem um jeito. Um padrão de você escrever em inglês. E os livros vão ensinar isso pra vocês. Esse padrão de se escrever em inglês. É muito objetivo. Tá? Não se dá tantas voltas. O objetivo em inglês é você usar o mínimo de palavras possíveis. Pra transmitir uma ideia de forma efetiva. Então eles fazem parágrafos mais curtos. Frases mais curtas. Né? Pra evitar aquela coisa do... A gente trabalhou isso muito na minha aula de inglês. Pra gente tentar identificar duplo sentido. Corrigir e tudo mais. Então, pra escrita você tem que ler. Tem que escrever. Depois lê o que você escreveu se não tiver alguém corrigindo. Tá? E aí volta e reescreve. Como você faria melhor? O que você mudaria, né? Lembrando que façam tudo no computador. Quando escreverem, escrevam no Word. Se você não estiver fazendo a prática do sisteminha do TOEFL. Certo? Escrevam no Word. Desabilite um corretor ortográfico. Pra você poder escrever sem ter correção. Porque no dia não vai ter. E no dia da prova tem um contador de palavras. Mas pra quem tá escrevendo no Word. Você entra no contador de palavras online. E aí você vê direitinho quantas palavras você tá fazendo. Então eu tenho no Word meu histórico. Eu escrevia. Depois eu ia lá, via e botava embaixo a quantidade de palavras. E fui acompanhando. Eu achei as práticas muito bacanas. Dos livros que eu vou indicar pra vocês agora. Certo? Dei uma consistência no meu processo de preparação. Porque as notas que eu tava tirando foram muito semelhantes. Eu fui melhorando, claro. Mas ficaram muito semelhantes as últimas notas. A minha nota final da prova. Então eu tô aqui cheia de papel. Porque eu fui buscar as práticas que eu fiz na aula. Na faculdade. Eu senti muita necessidade de ter alguém me corrigindo. Por isso que eu fui. E só pra mostrar pra vocês. Né? O professor me avaliou. Usando essa tabela. Tá? A tabela foi extraída em um dos livros que eu indico pra vocês. Que é o Deltas Key to the Toeful IBT. Certo? Então é essa tabela que eu falei. Que o professor vai ensinar a gente a usar. E avaliar a si mesmo e a outros colegas. Eu fiquei com nota 5. Que era a nota máxima no writing. A gente fez diversos. A gente deve ter feito no mínimo uns 10. E eu tava ficando normalmente com 5. E algumas vezes entre 4 e 4,5. Mas a média tinha sido 5. E no speaking. Tá? A tabela ia de 0 a 4. Eu também tava ficando com 4. Nas duas práticas. Speaking ele corrigiu menos. Ele corrigiu muito mais writing. A gente fez muita coisa em sala de aula. Inclusive a gente gravava com barulho. Todo mundo gravando ao mesmo tempo. Tal. Todo mundo ligava o seu celular. Tinha que responder ao mesmo tempo. E tava aquele barulho na sala. Super bom pra gente praticar. E por fim. Eu trouxe pra vocês a minha última prática. Tá? Minha última prática feita foi a prática na aula de inglês. Então eu acho que como foi a mais próxima da prova. É a mais verídica. Então eu vou comparar com vocês minha nota na última prática. E minha nota real na prova. Pra vocês terem ideia de como praticar. Ajuda a dar uma ideia de como você pode ir no dia. Então meu score total foi R$110. Na prática foi R$113. Eu fiz no real 30 pontos no reading. Enquanto no reading eu fiz 27. Eu até me surpreendi. Esse 27 eu fui bem. Porque nas práticas eu tava indo um pouquinho pior. Tá? Então eu fiz 27 de 30 na prática. No dia eu fiz 30. Eu não sei nem como isso aconteceu. No lesson eu fiz 27 pontos na prova real. E na prática eu fiz a mesma pontuação. Eu fiz 27 pontos. No speaking eu fiquei com 29 pontos na prova real. E eu fiquei com exatamente 29 pontos na minha prática. E por fim no writing eu fiz 24 pontos. Que eu considerei baixo. Na prova real. Porque eu tava indo super bem. Mas como eu falei pra vocês o tema me deixou super desconfortável. E no writing da prática eu fiz 30 pontos. Então vamos lá aos livros. Vou botar aqui as imagens enquanto eu falo. Primeiro no próprio site do TOEFL. Você tem acesso pra baixar de graça. O Prep Planner. Que ensina como se preparar. Como organizar seu tempo. Fala um pouco sobre a prova. Eu li. É super pequenininho. É super útil. Você também pode comprar. E esse eu acho que tem que ser comprado. É muito importante. É o livro oficial. The Official Guide to the TOEFL IBT. Terceira edição. Third edition. E ele vem com um CD que te dá acesso às práticas. Você instala no computador. Ele simula como se fosse o dia da prova e tal. É bem bacana. Eu recomendo. Depois disso eu já falei pra vocês. Delta's Key to the TOEFL IBT. Que foi o livro. É uma bíblia desse tamanho. Assusta. Eu paguei uns 37 dólares. Quando eu vi o tamanho eu nem acreditei. Porque por 37 dólares eu achei que ia ser bem pequeno. É uma bíblia mesmo. Mas é muito útil. Foi o que a gente usou na aula de inglês inteira. Foi muito bacana. E por fim o livro que eu mais recomendo pro Speaking. E principalmente pro Writing. É o Speaking and Writing Strategies for the TOEFL IBT. Porque é aquele livro que eu falei pra vocês. Que tem uma fórmula de como escrever. Como escrever sempre. Bote isso aqui, aquilo ali. Use tal transição. Gente. E ele. O livro. Ele é grandinho. Tem bastante página. São 394 páginas. E ele tem exemplos. É incrível. Porque assim. Ele não só explica como ele tem os exemplos. De um texto ruim. Um texto bom. Como fazer pra melhorar aquele texto. E reescreve. Então assim. Você vai lendo. Só em ler já te ajudou bastante. Você vai aprendendo. Memorizando. Né. Internalizando. Mais que memorizando. Como funciona. Né. Aquela fórmula. E aí com isso. Você vai começar a aplicar. E é batata gente. Quando você aprende isso. Maravilhoso. Então é esse livro. Então esses foram os livros que eu utilizei pra estudar. Eu recomendo a leitura de todos eles. Sem exceção. Vai ajudar muito você a se preparar. Eu espero que minhas dicas sejam efetivas. E possam conduzi-los pra o sucesso. Lembrando que não basta só ter o conhecimento do inglês. Você tem que ter o conhecimento da prova. E não basta só ter o conhecimento da prova. Você tem que ter o inglês intermediário avançado pelo menos. Mais avançado do que outra coisa. Se você quiser pelo menos uma nota sim. Então eu desejo sucesso. A todos vocês. Lembrem de curtir esse vídeo. Que é muito importante pra gente divulgar. Compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Que estão se preparando pra essa prova. E é isso aí. Um mega beijo pra vocês. E tchau, tchau.